Sabe o troco, ó Galera, eu tô aqui no domingo E eu vou falar a minha mão Vou chegar lá no quarto Vou falar que eu tô passando mal Vocês acham? Como é a reação dela O que vocês acham? Galera, parece que eu tô com dois Dois chicas, ó Parece Ó Não é estranho, né? Não, não, não é cara de gato, hein? Galera, fala Fala uma cor Pra mim pintar O meu bigode É uma cor diferenciada Que vai combinar comigo, ó Que loiro fica Ó Cabala Vamos no banheiro da construção aqui, ó Galera, você que não é inscrito no canal Se inscreva, deixa o seu like E aí se eu canto aqui na boa equipe Eu também tô lá na minha mão Eu faço que eu tô passando muito mal Desmaiar, tá ligado, sei lá Não tem reação Eu vou chegar gravando, né? Vou chegar lá no quarto Não tem coisa pra eu só É que ela tá no quarto, viu? Eu cheguei que eu tô passando, não Tá? Vamos ver a reação Fechou? Nós estamos juntos Já volto com o binho já Já tomei pai Sai bem escondidinho Oxi, oxi, oxi Toda vez, mano, você tem que estar na cama com a minha mina ou por quê? Caralho, velho, não, velho Você tem fetiche de ficar na minha cama? Não, velho E você deixa, amor? Só mandei um Eu ia fazer um Eu ia fazer uma trollagem agora com ela Não, precisa levantar mais, sim Já peguei Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, tô mesmo assim Como é que você se abriu agora? Chegou, tia Chegou Ô, viado, não tá louco? Tu confessa de mim? Não, não tô com isso, confiou Eu quero saber o que você tava fazendo na minha cama Ô, tia, tô sentado aqui em sua parceria Ah, é normal Então eu posso confiar, então? Você é louco, velho Eu posso confiar? Lógico, viado Mas é certíssimo, mas é certo? Não, perdão Toda vez eu vejo Galera, já é a segunda vez que eu peguei esse cara na cama com a minha mina Tá, tem cueca? Tô Tava quebrando um, né? É o banheta Os banhos de morada é o banheta Ah, que bom, amor, saber disso Muito obrigada Você não vai querer bater assim, né? Que foda Tira Tava não, tava cagando Mas você acha errado? Não, eu quero saber o porquê você tava na cama ali Viara, porque ele tá sentado aqui E aí, Diego, você acha isso da hora, Diego? Você acha isso da hora o cara ficar no quarto com a minha mina? Não Tá bom, então, já que é palácio, eu falo tudo mesmo Peraí Eu cheguei aqui, já tava o Diego, tava o Diego e ela Ah, o Diego já tava aqui? Aí eu falei, você é louco? Aí ele sabe o que eu fiz? Aí eu falei, você é louco? Vou deixar os dois lá sozinhos? Vai que o Diego tenta me escobrir Vou ficar olhando por mim Vou ficar na cama Aí eu vim, senti aqui pra o Diego e não enxergar Peraí Depende do ponto de vista Ele sempre faz isso Ele já mudou as ideias, você viu? Eu vim porque eu vi, eles tavam sozinhos Falei, sei lá, vou deixar o Diego e ela Porque na hora que eu perguntei, ele falou Não, 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 eu tava sozinho Ele esqueceu dele Ele esqueceu, mano, ele é safado Oi? Galera, mostra aqui Quem tá seguindo ela lá no Instagram, a gente segue lá Brincadeira pra seguir Você viu, mano, o Diego é ligeiro, né? O Diego é palmo? Tô falando, ele é safado, tá fingindo que tá editando Mas ele sempre fica no quarto dele Com a namorada uns dos outros, sabia? É? Vira e mexe ele tá com a Jess lá, trancado no quarto O quarto é fechado ainda O quarto é fechado Família, o negócio é o seguinte Eu vou apertar o embalo aí Você que ainda não é inscrito no meu canal Já se inscreve no primeiro link da inscrição Ela quer saber o que que aconteceu Tô editando vídeo Tá bom Então eu posso confiar A vontade Ela sai, anda e volta pro mesmo tapetinho Ela tá com frio Vai dar uma barna dela Se você é melhor uma barna Cachorro de conversa não, mano Cachorro de conversa não Gente, a família dela lá rumitou Cargão e mijou isso Ai, neném Hoje tem, hoje Tem o quê? Ah, sono Dormi, que eu tô com sono É mesmo? Você vai ver hoje Dormi, né? Hoje ela vai ver Se amanhã entrar nesse quarto Se quase falar Você vai ver a bagaceira Mano O Vini e a Lara Entrou numa... Não O Vini e a Lara Entrou numa briga Com uma disputa De quem dorme mais, sei louco É isso aí Mas eu tava leitado ali ontem O Vini achou que eu era cê Porque ele ficou assim, ó Tipo, a gente dormiu, né? Olha lá, ó Olha, ó, 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 galera, ó Aí ele veio assim, ó Ah, sai fora Não sou Larissa, não Oi, Jesus Ah, mamãzinho Dá-me dar um cozinho Vamos lá O que eu ia falar, mano? Se esqueceu é mentira Se esqueceu é mentira Caralho, o que eu esqueci O que eu ia falar? Se esqueceu é mentira Pala, o Chiquis abertou meu pau Pala, rapaz Dá foda isso aí Vai pra cueca, rapaz Vê se tá aqui Que se deixou, mano Ó Você deixou o humor Tá lá, outro Tá vendo, Catequim? Que coisa mais feia Deixa eu ver, velho Deixa ele ver, amor Vamos ver o que ele vai achar Viado, gente Mostrei o meu vídeo lá Você ficou mostrando Mandou até mandar pra você Você bater o meu Tá vendo? Mas você acha isso aí? O que, viado? Tá no quarto com a minha mina? Não, vacilei, foda Eu que eu não fico nem mais No quarto com a Jessy Que é minha irmã Que é minha irmã Entendeu? Eu nunca mais entro no Escorto aqui É zoeira, galera É só pra fazer vídeo mesmo É zoeira Não, viado É zoeira Eu sei que foi lá Esse que chamou Foi Ai, que mentira Não Eu tava lá planejando Eu tava planejando Daí do Boeró Chegar, vou fazer um trollage Chega aqui Dois mamães Já, agora vem comigo Você, peraí Você sai pra tomar banho Se liga Vem comigo agora Você sai pra tomar banho Aí você chega no quarto Dois caras com o tio Dani Eu ia ficar maluquinho Não, mas eu achei erro Foi assim, gente Falei, não, vou atrás do vídeo Foi, eu vi Você bateu na porta ali Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu olhei, eu a Larissa Aqui, o Diego Agora no chuveiro Falei, caralho Diego, planta, né Falei, mano Caralho, eu vou ficar aqui? E aí, Diego Olha o cara aqui Falando Você Você tava me queimando? Ele tava na cama? Ele tava na cama Na cama? Carinho, tudo no cabelo Caralho, você acredita Que eu não saio daqui? Aí eu falei o quê? Falei, Diego Fica quanto, velho? Fica pra trás Falei, Diego Senta na cadeira Eu vou sentar aqui Do lado aqui da Larissa Mas agora é sua vez Falando Agora vem comigo Agora vem comigo Agora Vem comigo Vem comigo Um dia vocês vão arrumar Namorada Eu vou ficar assim Com a namorada de vocês Vou ficar dando carinho Vou ficar dando carinho Você dá carinho, né Meu namorado Você acha que Você acha que Um abraço Peraí, velho É o Diego Eu arrumou uma namorada Eu ficar dando carinho nela Beijinho Você tá arradando Fazer o que na minha mina Cafuné Cafunézinho Mas só de vingança Tava fazendo cafuné Na minha mina, velho Não, tá louco Olha esse cara, mano Tá Olha que pirante Mas esse cara aqui é safado também Eu? Me mexe tá com a desse Lagarrado Quem? Você, meu Ah, ela é minha irmã, velho Oxe, tá doida Você acha que tá Você tá achando Isso aqui no bagulho aí Não, mas Deixa eu ter uma miserável Vou pegar na sua frente É, eu mudando de assunto Né, amor? Você acha que eu tô errado? Você vai pegar na minha casa? 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 Ah, eu paro de bater Eu vou dar tapa na sua cara Mas faz Olha a gente que você tá falando Não vou mais te seguir no Instagram Você acha que eu tô certo, amor? Tá tudo Vou pegar na minha dele E você acha que eu tô errado? Você fala aí Tá errado, tá errado Então tá bom Então eu não vou fazer não Ele vai fazer tudo que o Diego faz com você Ele vai fazer com a namorada E ele não faz nada Vou pegar na minha casa Filma aqui Filma aqui, vou fazer Aí de quantia vai ser Cadê a mulher? Deixa eu explicar É, vou te dar Pera aí, eu só vou falar uma coisa Pera aí, chega pra trás Faz enquanto que o Diego foi tomar banho Igual eu fui, né? Tomar banho Aí a minha dele é aqui Eu vou chegar aqui Você não é do Diego, né? Você não é do Diego, né? Você não é do Diego? Você não é do Diego? Pai Vai acabar a mulher aí Pai Você não vai fazer isso? Nenê não... Oh, meu Deus Pô, cadê a mulher? Sai, chama de mim, vai Chegou o print aí? Dormir de sorte? Você sabe o que você faz? Que que é isso? Eu vou ficar gravando o que agora? Ô, mulher Continuação desse vídeo Tá no site Começa com o X Termina com o vídeo Vão lá no chão O cachorro dorme no chão Cadê-me pro chão também Não, ela raspou no chão Tentar esquentar Deixa eu treinar o vídeo aqui Então é isso, galera Esse foi o vídeo aí Topei os dois parceiros Num quarto com a minha mina Comentem o que vocês acham aí Dessa visão desses caras aí, entendeu? Porque quando eu digo Arrumar uma mulher Eu vou fazer igual Vai fazer o que? Que não fez nada Eu tava com você Não, mas ela tá Te domina com o pé de aranha Porque ele tá falando Que vai Eu vou pegar Eu vou fazer isso Ele falou Vou fazer o que o Diego faz Ele chegou aqui Ele falou Você que tá entendendo errado aí Ele falou assim Ela vai tá deitada Que eu vou pegar Do Diego, né? Ele já tá falando Que ele quer fazer Você tá tirando a palavra Da minha boca Você que tá vendo Muito bem a sua Eu jamais Eu jamais vou pegar A mulher do meu parceiro No máximo Ei Filma aqui Filma aqui Filma aqui Eu quero queimar o Diego Filma Ele falou que vai fazer O que ele faz com a Larissa Nada Se liga Mentira Eu não vou pegar Doeu, né? Doeu, né? Não vou pegar A mulher do Diego Só vou usar Você é um amigo Entendeu? O primeiro Pô, eu tava na cama com você O Petitinho falou Deixa eu te explicar Isso certo, então? Você ficar na cama Com dois mafos Nunca Nunca Eu fiz isso Nunca Eu tava fazendo A iniciativa do vídeo Mostrando dois chifrões Chega aqui Das marmães Cara, você já sentiu já Se liga Tem dois negócios na cabeça Caralho Larissa Deixa eu explicar pra Larissa Deixa eu explicar pra Larissa O que você vai fazer Com a minha mulher Ah, tá fora? Deixa eu explicar O que você vai fazer Com a minha mulher Se ele é meu amigo Se faltar o tio Dan Eu não quero não Não, mulher mesmo O tio Dan É só meu Minha mulher O que ele vai fazer? O cara é tão meu amigo Mas tão meu amigo Que ele vai ver Se ela realmente É o que eu mereço Então ele só vai pegar Só pra ver Pra ver se é bom Se faltar alguma coisa Eu dou umas dicas Faltou Entendeu? Faltou chupadinha aqui Não chupa legal Sua namorada Não chupa legal Diego Aí eu vou Não é a mulher Que eu quero pra minha vida Os covos têm direito A gente tá com bafinho Tá vendo galera Pera aí Ela erra E eu que tô errado Olha o que você tá falando Olha o que você fez Você ficou na cama Com dois Eu não fiz nada Coitado Um ficou dividido ali Um ficou dividido Ele ia correndo pro espelho Vindo tá chegando A gente tá chegando Acabou? Não vou olhar nada Eu tô brava com você Nossa eu não vou falar com você hoje É esse foi o vídeo galera Parou? Não Dá beijinho Dá beijinho Eu te desculpo Eu te desculpo Olha aqui Olha aqui pra mim No fundo do meu coração Eu desculpo você amor Eu sei que não foi intenção sua Eu sei que não era você Sai daí Sai Saiu Pronto amor Larissa acorda Quando você chegou Chegou a Larissa Solta Solta Ai Você vai fazer um filme? Calma viado Você é louco Esse vídeo aqui é de 20 minutos Você grava pra você Você grava pra você Você grava 10 Eu gravo 10 Entendeu? É assim que a gente trabalha Pra vincir Isso Não viado Esse vídeo é de 20 minutos Não Queimai aqui Chega de mexer o saco Não te dando Tá aqui não Ela quer chupar meu saco Você não entendeu? Sai do quarto Que eu quero chupar meu saco Caralho Nós aqui atrapalhando O cara foda Família Esse foi mais um vídeo Do canal do Vini Então eu tô ensinando Falou É louco Tchau